O Gao, ele teve que andar um metro a mais pra bater o pênalti, porque ele pega a distância fora da linha da área. O Ibai, olha a distancinha curtinha. O Ibai sabe da limitação dele, ele sabe que cada metro economizado de energia é importante. Olha a distância que o Gao toma. Tem aí também, ó lá. Ó lá. Aí ele vem. Essa curvinha aqui já é ruim. Tá errada essa curvinha que o Gao fez. Aí ele vai pro outro lado de novo. Aí ele vem pra um lado. Ó lá. Ó a diferença. Fizemos aqui a análise. Fizemos análise. O Ibai bate bem e o Gao bate mal.